Tem acontecido das pessoas, o áudio ficar picotando, ficar ali cortando, tendo uma dificuldade de transmissão, você às vezes nem consegue entender o que a pessoa está falando ou o que você está falando. Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Muito prazer, Wilson Carlos na área. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, deixe seu like, comente abaixo, isso é muito importante. A gente sempre perde isso porque isso é a maneira que você ajuda o nosso canal a sempre trazer conteúdo e manter você bem informado. Eu fiz um vídeo falando sobre a atualização que o Zoom sofreu para a versão 5.2 e teve uma atualização muito grande, muitas coisas foram atualizadas. E eu estou constantemente agora recebendo, estou vendo muitas pessoas reclamando e já percebi também isso, que depende aí das pessoas, a conexão que ela tem com a internet ou seu smartphone, em uma reunião pelo Zoom, tem acontecido das pessoas o áudio ficar picotando, ficar ali cortando, tendo uma dificuldade de transmissão, você às vezes nem consegue entender o que a pessoa está falando ou o que você está falando não consegue entender. E isso aconteceu após a atualização da versão do Zoom para a versão 5.2. Quanto mais atualizações o Zoom tem recebido, o Zoom tem se tornado um programa cada vez mais exigente. Mais segurança tem sido colocada em cima do aplicativo. Infelizmente, muitos smartphones, muitos computadores, às vezes que antes até funcionava muito bem, ali o Zoom funcionava, maravilha, tem acontecido de não conseguir transmitir bem a reunião. Ou ali, um participante, às vezes vai dar um comentário, um palestrante, algo ali, falar algo durante ali, aí começa a picotar o seu áudio. A atualização está forçando cada vez as máquinas. E também, assim também, exigindo da própria conexão de internet. Principalmente ali no fator, na questão de upload. Às vezes a pessoa tem uma boa taxa, ela tem 10 megas, 20 megas de internet. Mas qual que é a sua taxa de upload que você envia as informações para a internet? Qual que é? Então, dê uma olhadinha sobre isso. Como que você pode testar isso? Eu vou mostrar na sequência para você também aqui sobre a questão. Você poder, como voltar uma versão anterior que funcionava bem, tanto no Windows como também no seu smartphone Android. Por exemplo, a versão 5.2.0 não está legal? Não está funcionando bem? Volta para uma versão anterior. Se estava funcionando bem, segura um tempo ali, espera o Zoom lançar o 5.2.1, alguma coisa assim, outras atualizações. Aí você experimenta. Se vê que continua, volta para aquela outra versão. É ruim fazer isso? Sim, é ruim. Mas é um modo de poder se adequar ao que estava funcionando bem antes. Diz aquele velho ditado que time que está ganhando não se mexe? E é verdade, né? Mas, infelizmente, nessa questão de tecnologia, isso não é muito bem empregado. Porque sempre está saindo atualizações para softwares. Por causa exatamente da fragilidade, né? Ali, por causa de hackers, precisa sempre estar lançando novos sistemas de seguranças, novas travas e precisa ser atualizado os programas. Mas se você precisa ali usar e, infelizmente, era aquela versão apropriada para o seu dispositivo, computador ou smartphone, você terá que usar essa versão para que continue usando e tendo ali, né? Um bom andamento nas suas reuniões com o dispositivo que você tem aí em suas mãos. Vou compartilhar minha tela e falar sobre a questão aí, sobre versões, onde você pode baixar uma versão anterior do Zoom para o Windows e também para smartphones. Falando sobre a questão que eu mencionei para você, sobre um teste de internet aí para você ver a sua conexão. Eu recomendo esse site. Os links vão estar todos na descrição desse vídeo, logo abaixo, para vocês. O site aqui é o fast.com.pt. Você vem aqui, né? Na hora que você entrar no site, ele vai fazer um teste da sua conexão de internet. Então, não adianta você só testar a sua conexão antes. Teste também durante a reunião para você ter uma base. Porque, olha, a minha internet hoje, ela sempre está mantendo essa base de 260 a 270 de download. Aqui, ó, velocidade dela. Aí eu clico aqui em mostrar mais informações. Olha, o meu PIN foi baixo e também a minha questão de velocidade de upload. O que eu estou enviando. Isso aqui é muito importante. Às vezes você tem muito em download, que é essa opção, mas em upload, que é você enviando do seu computador, do seu celular para a internet, às vezes é muito baixo. E também sobre essa questão aqui de PIN. Tem PINs aí que fica muito alto. 30, 40. Meu Deus, isso aqui tem que ser baixo. E também tem um programa. Eu vou deixar também na descrição para vocês o programinha. O link para smartphone, principalmente Android. Aqui é o Speedtest. Também tem o site do Speedtest. Eu não gosto do site porque é muito cheio de propagandas, mas atrapalha do que ajuda, na verdade. Então, eu gosto de uma página limpa, sem estar nada carregando. E quando você fizer esse teste, use aí, principalmente, faça uma videoconferência no Zoom. Às vezes tem outras pessoas que estão ali usando também a conexão. Faça o teste como você usa diariamente. Veja o que está acontecendo, como a internet está sofrendo. Essa é mais uma dica que nós deixamos aqui. Eu uso outro navegador. Não estou usando nem o navegador do Chrome. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O Chrome tem dado ali umas... Deixando a desejar. Eu uso outro navegador. Deixa o dedo da descrição para vocês também. Vou também testar na minha internet nesse momento. Não estou enviando nada. Estou somente gravando pelo meu computador mesmo aqui, né? Então, olha. Minha conexão está dando na faixa 260 MB de download. Download 261.19. Olha o PIN. 1 milissegundos. Muito rápido. Esse aqui, gente... O que é isso? É quando sai a informação da minha máquina e volta. Sai da minha máquina, vai no servidor e bate de volta. É um bate e volta. Se isso aqui estiver muito demorado, já é muito grande esse número aí, não está legal. Já conversa com o seu servidor de internet e fala, ó, por que o PIN está muito alto? Valor de download. Velocidade que você baixa informações, vídeos, filmes, músicas da internet. Maravilha. Velocidade que você está baixando. Mas e quando você envia um documento? Sabe quando você manda um vídeo para o WhatsApp? Ou ali para outras redes. Você envia para a internet. Você pega do seu smartphone, do seu computador e sai. É isso a questão aqui de upload. Está enviando a informação. Eu estou falando isso, pessoal, porque não é todo mundo que entende. Quem entende já fica chato. Ah, mas eu sei dessa informação. Maravilha. Parabéns. Mas nem todas as pessoas que estão hoje usando tecnologias estão sofrendo nesse exato momento com problemas de travamento, questões aí de áudio picotando. Não sabem. Então a gente tem que deixar bem declarado, bem explícito para todos entenderem. Então essa questão de upload. E isso aqui pode estar fazendo diferença na hora da sua reunião. Na hora que você tem mais pessoas conectadas. Às vezes você está numa máquina, outra pessoa está conectada no smartphone ao mesmo tempo ali. E essa velocidade de upload aqui pode estar baixa. Então isso aqui pode atrapalhar também nessa questão. Então veja. Quanto mais de upload você tiver aqui, melhor. Então você tem ali às vezes 30 megas de download. Bom. Mas você tem apenas 2, 3 megas ali somente de upload. E você está passando muita informação e mais gente conectada. Então fique atento. Entendemos essa parte aí sobre fazer um teste da sua conexão. Gente, eu falo muito rápido porque eu tenho muitas informações. Se você não entendeu, vai no YouTube aí e diminui um pouco a velocidade do vídeo. Aí minha voz fica um pouco mais devagar para você, né? Tem pessoas, ah, você fala muito rápido. É porque senão o vídeo fica muito grande. Eu tento trazer muitos detalhes. Ah, então corta. Mas aí corta os detalhes que estão faltando para outras pessoas que não entendem. Então eu penso muito nessa questão. Então diminui um pouco a velocidade se você acha que eu falo muito rápido. Estou no site aqui, pessoal, do zoom.us barra download. Então a última versão aqui, ó, estou no meu computador. Se você acessar pelo smartphone, vai ser para o seu smartphone versão 5.2.0. Então essa versão aqui teve muita atualização. Fiz um vídeo falando sobre isso. Teve muitas coisas. E a partir dela começou a dar problema para muitos smartphones, muitos aí celulares. Até mesmo às vezes computador mais antigo. Daí a pessoa picotar o áudio. Mas o que você pode fazer então para voltar a uma versão anterior? Você tem aqui no site, né? Essa aqui, ó, é para o Windows. Windows, esse aqui eu vou deixar na descrição do vídeo detalhado, né? Para o Windows, vou deixar o link. Para o Android, vou deixar o link. Então presta atenção aqui embaixo, tá? No box de informação aqui embaixo, para você entender certinho ali qual você deve baixar. Não vai querer baixar para o Windows e instalar no Android. Deve baixar para o Android e querer instalar no Windows, né? A não ser que você tenha um emulador de Android, no caso, como eu tenho aqui no meu computador, aqui no caso, eu deixei vídeo também no canal, mostrando como instalar um simulador, emulador de Android no seu Windows, no seu computador. Quando você baixar essa versão aqui do Windows, essa é para o Windows, você vai desinstalar a versão que você tem aí no seu computador, que está atualizado aqui, ó. Pode ver que é a última versão aqui, ó. 5.2.0 no Windows. E você vai baixar a versão anterior. Aqui, ó. Vai nessa linha primeiro, ó. 5.1.3, 5.1.2, 5.1.1. Instale. E não atualize. Até que saia uma outra versão. 5.2.1, 5.2.2, alguma coisa. Porque vai que o problema ficou na 5.2.0. Então você já pula ela. É só você clicar, escolher a versão, por exemplo, 5.1.3. Clico nela e clico em Download. Aí a opção vai aparecer aqui, ó. No computador. Estou falando, né. Ó. Você clicou aqui em Download. Olha lá. Ele já vai baixar para você aqui a versão para você instalar ali. Já na questão do seu Android. Esse aqui é para o Android. Vou copiar. Vou no meu emulador aqui. Vou abrir o navegador. Está aqui o navegador. Vou clicar aqui, ó. E vou colocar o link. Você vai estar abrindo isso aqui, pessoal. É no seu tablet, né. Mas lembrando que tablets aí, versões com Android acima de 5, né. Vai funcionar o aplicativo. Abaixo de 5 não funciona só pelo navegador que ela vai conseguir. Então, temos as versões. Aqui estão as versões. O que você tem que fazer? Tem que desinstalar a versão que você tem, né. Que provavelmente vai ser a 5.2. E baixa a versão anterior que você tinha ali no caso. Só você clicar também nessa outra versão anterior. Não ser na 5.2. E clicar em Download, que nós acabamos de fazer ali, né. Para essas propagandas normais aqui. E você clica ali em Download. Pronto. E você vai fazer o download. E vai instalar aí no seu smartphone. Ou no seu tablet, no caso. Só que tem uma observação que eu tenho que fazer para vocês. Quando você fizer isso aqui. No seu Android. Presta atenção. Você vai vir na loja de aplicativo. A Play Store. No seu smartphone. No seu tablet. Vai abrir a Play Store. E vai nas configurações dela. Vindo aqui, ó. Nessas questões. Você já vai estar com a sua conta. Onde você baixa aplicativos e tal. E vai vir aqui, ó. Nos três tracinhos. E vai vir aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Aqui no meu está escrito Definições. Mas no seu pode estar escrito Configurações. Tá? Você clica aqui, ó. Definições ou configurações. Procura aí. Clica nessa opção. E vai aparecer aqui, ó. Atualizar aplicativos, apps, atualmente. Automaticamente. Você vai clicar nessa opção. E vai marcar. Não atualizar automaticamente as aplicações. Porque se você fizer aí, ó. Você desinstala o Zoom que você tem. Baixa a versão anterior. Instala. Automaticamente. A hora que o programa aqui vê que você está com a versão anterior. Ele vai atualizar novamente o seu Zoom para a versão mais recente. Vai voltar para a versão agora de novo 5.2. Você vai perder o seu trabalho de ter voltado para a versão que estava funcionando. Porque automaticamente ele atualiza. Quando está ali de atualizar automaticamente. Sempre quando você tem um aplicativo ali, JW, Netflix, YouTube e assim vai no seu smartphone. Sempre quando sai uma atualização, automaticamente aqui eles são atualizados dessa forma. Nenhum vai ser atualizado aqui, ó. O que você pode fazer agora? Você pode vir aqui nos seus aplicativos. Ó. Meus aplicativos e jogos. Você clica nessa opção. E vai estar aqui, ó. Instalados. Clica nessa opção aqui, ó. Instalados. Aí vai aparecer para você aqui os seus aplicativos. E vai estar aparecendo a palavrinha atualizar. Se eles tiverem atualização. Aí você vai atualizando. Nenhum deles vão ser atualizados automaticamente. Deixe essa opção se você ter que voltar para a versão anterior do Zoom. Desative a atualização automática. Senão a Play Store vai atualizar automaticamente o seu Zoom novamente. Quando sair uma nova versão 5.2, alguma coisa, né. Ali para frente. Pulando essa versão. Então, quem sabe, normaliza. Você experimenta. Caso continue o problema. Você terá que reverter novamente para essa versão que você tinha colocado. E funcionava perfeito aí no seu smartphone. Ou no seu tablet. Esse foi o vídeo trazendo para vocês algumas observações. Como vocês vão fazer um teste na sua internet. Como você pode voltar para uma versão anterior do Zoom. Tanto no seu computador, como no seu smartphone. Ou no seu tablet aí. Se você tem dúvidas, eu também trabalho com assessoria. E ajudo pessoas aí com assessorias, né. De repente, no Zoom, OBS. Quer aprender a usar melhor a ferramenta. Meu telefone está na descrição desse vídeo logo abaixo, né. Dúvidas ali pequenas. Eu respondo. Consigo mostrar para as pessoas. Mas quando a pessoa precisa de uma assessoria mais complexa. Mais completa. Que demora mais tempo. Eu trabalho com isso também, né. Tenho a minha hora. Tem tudo mais ali, né. Porque você sabe como funciona, né. O tempo vale dinheiro. De uma forma como também eu trabalho e me mantenho. Os links que eu mostrei nesse vídeo. Vão estar na descrição desse vídeo. Logo abaixo aqui. Todos eles discriminados. Dê para o Windows, para o Android. Acesse aqui, beleza. Tudo aqui embaixo. No box de informações. E também no primeiro comentário fixado nesse vídeo aqui. Peço que, por favor, se você gostou desse vídeo. Se foi prático para você. Se te ajudou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comente abaixo. Compartilhe. Ative as notificações todas. Para que o YouTube te notifique aí quando sair um novo conteúdo. Aí você vem. Assiste. E assim, nós compartilhamos mais conhecimento. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e proteja você e todos da sua casa. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.